Oiê! Seja muito bem-vindo ao meu canal Gustavo Ono e hoje nós vamos fazer a execução de uma clássica receita francesa da confeitaria, principalmente da área de sobremesas, que é uma tartatã, que é uma clássica torta de maçã e a tartatã que é uma torta invertida. E geralmente ela é feita na frigideira, mas eu vou te mostrar aí uma técnica que dá pra fazer caso você não tenha uma frigideira com cabo de metal. Antes da gente começar, já dá um like aqui e se inscreve no nosso canal pra nos incentivar a fazer cada vez mais vídeos por aqui e crescer ele mesmo. Todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo e presta atenção na técnica porque é o mais importante aqui desse preparo todo. Primeira coisa, a gente tem que escolher uma boa maçã verde pra fazer. Se você quiser fazer com a maçã Fuji ou com uma maçã vermelha, dá certo, mas fica mais saboroso com a verde porque ela é mais ácida e contrasta mais com o caramelo da receita. Eu vou começar aqui descascando essa maçã. Tô aqui com um descascador de legumes, mas você pode descascar na faca também se você quiser. Eu sempre gosto do descascador de legumes porque ele tira uma capinha bem fininha e mesmo se você não tiver muita experiência, você consegue tirar ali a casca do produto que você estiver utilizando. Essas casquinhas aqui você pode saborizar uma água que fica super saborosa. Ela é uma casquinha um pouco mais firme do que da maçã vermelha, então ela não é muito legal de estar consumindo por assim. Se você não encontrar essa maçã, ela tem o nome de Granny Smith, que é a maçã verde clássica. E agora a gente vai cortar ela. Eu vou começar cortando a nossa maçã ao meio. E agora que ela tá cortada ao meio, eu vou cortar ao meio novamente, nesse sentido de comprido assim. E agora a gente corta novamente ao meio. E aí você pode tirar as sementinhas da maçã nessa última etapa. Com as nossas maçãs já cortadinhas, a gente vai começar o nosso caramelo imediatamente. E a gente quer a nossa maçã cortada assim, desse jeito. Como se fosse uma pétala pra gente montar na nossa forno. E aqui a gente vai começar ligando o nosso fogo bem forte. E eu vou adicionar aqui já o meu açúcar refinado pra gente começar o nosso caramelo. Eu também vou utilizar aqui a pasta saborizante baunilha royale da Dabela. Mas você pode usar a fava se você quiser também. Eu gosto da pasta, que ela é bem prática. E não precisa ficar raspando. É claro que aqui também você pode colocar diversas especiarias. Mas eu tô fazendo aqui a mais clássica, que é a original, que é só baunilha mesmo. Mas se você quiser, você pode colocar uma pitadinha de canela, cravo, cardamomo, onis, estrelado. Diversas especiarias vai deixar super gostosa essa torta. Eu vou aproveitar aqui e já adicionar minha manteiga também. E a gente vai cozinhar mexendo, até que se forma um caramelo bem bonito. Com essa técnica aqui, a gente não carameliza só o açúcar. A gente carameliza também a proteína do leite que tem aqui. E isso traz um sabor mais complexo e gostoso pra nossa torta. Aqui a gente tá fazendo o caramelo imediatamente após a gente ter cortado. Mas caso você for deixar essa maçã pelo menos uma meia hora antes de usar, o ideal é você deixá-la de molho na água com uma gotinha de limão pra não acontecer nenhum problema dela oxidar e ficar preta. Agora que nosso caramelo já tá bem bonito, ó, ele tá numa corzinha bem clarinha, ele vai escurecer mais conforme a gente cozinhar, o que a gente vai fazer agora é arrumar nossas maçãs aqui, colocar elas pra dar uma cozinhada. Mas eu não quero cozinhar muito, porque senão a maçã vai perder a textura gostosa. E eu quero manter ela mais firme nessa receita aqui. A maçã da tartatã é totalmente um purê, totalmente mole. E eu gosto dela um pouco mais firme. Uma consistência, uma textura pra poder comer assim, eu acho mais interessante. Mas se você quiser cozinhar bastante é só deixar aqui no fogo. Aqui, ó, eu vou misturar esse caramelo que é firme, vai começar a ficar mais líquido, porque a maçã vai soltar bastante água. E você cozinha até o ponto que você gosta. Eu vou deixar elas um pouquinho transparentes, mas eu não vou cozinhar totalmente. Vai demorar cerca aqui de uns 4, 5 minutinhos. Bom, aqui nossas maçãs já estão perfeitas. Olha que caramelo bonito que se tornou. Eu vou agora desligar o fogo. E aqui, com a receita clássica, geralmente você só arruma as maçãs, joga uma massa folhada ou massa de manteiga, né, um sablé. E aí você já leva pra assar dessa forma. Mas eu vou fazer aqui em forma de fundo removível, porque não é todo mundo que tem uma frigideira grande dessa. Ó, essa aqui é uma forma com aro removível. Eu coloquei um plástico filme embaixo. E não, o plástico filme não vai derreter no meio desse processo. Então vamos pegar aqui nossas massazinhas. E vamos ajustar elas. Elas estão com bastante textura. Eu não deixei elas cozinharem por muito tempo. Agora a gente vai arrumar de um jeito bem bonito aqui, pra poder fazer a nossa montagem. Esse excesso de calda, você pode guardar também, pra finalizar a torta, que fica muito bonita. Agora que os pedacinhos já estão todos arrumados desse jeito, olha aqui que lindo. A gente vai colocar isso no congelador, pra gente fazer a nossa massa agora, e a gente poder colocá-la aqui em cima. Agora nós vamos fazer uma massa base de torta super gostosa, e muito facinho de fazer, que a gente começa com a técnica de cremagem. Vou começar aqui adicionando minha manteiga, que tá em textura de pomada, bem cremosinha. E vou adicionar o meu açúcar refinado. A gente vai misturar isso aqui pra afinar uma pastinha. E se a sua manteiga estiver gelada, não dá pra fazer essa massa. Então você tem que levar pro microondas de 5 em 5 segundos, até ela ficar cremosa. Ó, misturei aqui, virou um creminho. Eu vou adicionar o ovo. Esse daqui é inteiro, muitas massas de torta vão só a gema. Lembrando que se você quiser fazer na batedeira também pode. E agora é só a gente vir com a nossa farinha de trigo. Muito fácil de fazer, né? Assim que a farinha de trigo sumir, a nossa massa já está pronta. E ela é importante ficar quebradiça. Ela não pode ficar puxa. E é que ela tá perfeita pra gente começar a abrir. Eu vou pegar aqui dois plásticos, daqueles saquinhos de congelar. Eu vou estourar a costura aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa massa pra abrir. E precisa ser entre dois plásticos. Porque se você abrir com farinha na bancada, ela quebra porque ela não tem nenhuma elasticidade. Então a gente vai abrir aquela redondinha, mais ou menos o tamanho da nossa assadeira, pra gente poder envolver todas aquelas maçãs. E pra ela ficar redondinha, é só você colocar essas bordas mais grossas pra dentro, que ela vai ficando perfeita. Aqui eu já abri ela, tirei aqui, ó, que a gente vai só jogar por cima das maçãs. Essa nossa massinha aqui já tá na espessura perfeita, não muito grossa, não muito fina. Tem que abrir com mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro. Ó, nossas maçãs estão todas bonitinhas aqui. A gente só vai pegar aqui a nossa massa, ó, com bastante cuidado nesse momento. Cuidado pra não ir plástico dentro. E a gente vai virar aqui por cima das nossas maçãs. Aí é só a gente tirar os plásticos. A gente só ajeita a nossa massa no topo. Tenta abraçar o máximo possível as maçãs. E aqui tem uma dica pra ela não criar barriga. Quando a gente fala da massa criar barriga, é quando ela estufa e descola o recheio da massa. Então a gente faz uns furinhos assim, porque o vapor da massa vai poder sair sem a massa inflar. E agora sim, é só levar pro forno, 200 graus, a temperatura mais forte que você tiver, 200, 220. E deixa, vai ficar mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. E ela já fica perfeita pra gente poder finalizar. Agora a nossa torta assou e eu esperei cerca de 15 a 20 minutos pra ela dar uma leve esfriada pra gente poder desenformar. Como o fundo é removível, a gente só puxa aqui por baixo. Cuidado que tá um pouquinho quente, né? Perigoso. E agora a gente tem que virar essa torta. Então eu vou fazer assim, ó. E aí eu viro pra gente poder tirar esse caramelo e as maçãs. Então eu tô aqui com uma faquinha. A gente vem delicadamente, passando por baixo. E uau, está pronta a nossa maravilhosa tarta TAM. Pra dar uma finalizada, eu gosto de pegar um pouquinho daquele nosso caramelo reduzido e jogar um pouquinho em cima pra ele ficar mais brilhante e mais bonito. Esse caramelinho que sobra, você pode usar pra fazer a finalização. E os restaurantes geralmente fazem com essa técnica pra não ficar muita água na torta e você poder armazenar ela na geladeira assim por até 7 dias. E aí usa esse caramelo, dá uma leve aquecida só pra finalizar pra mandar pro cliente. Olha que lindo que fica quando a gente adiciona o caramelo. E aqui a gente finaliza a nossa deliciosa tartatã ou a torta de maçã invertida. Ela é servida geralmente com uma bola de sorvete ou um chantilly batido só o creme de leite fresco. E ela é uma das clássicas sobremesas francesas deliciosas. Eu espero que você goste desse vídeo e faça também porque ela é muito especial. Quando fizer, já me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver esse resultado final dessa clássico doce francês. Obrigado por você que assistiu esse vídeo. Olha no detalhe como ficou linda essa torta. Um beijo, até semana que vem e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!